Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha no Mau. Suma acima aqui. O vídeo de hoje é um vídeo que vai durar algumas semanas e explicar o que vai acontecer. Eu estou participando de um time de futebol feminino que eu criei junto com as minhas amigas. Na verdade, a gente não criou o time. O time JCK já existia, sendo que o masculino, que eram nossos amigos, a gente meio que se afiliou e criou o feminino. É tipo isso. E eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco da nossa rotina de treino, que é tudo a terça e quinta. No caso, eu vou gravar esse vídeo no futuro, porque já aconteceu alguns treinos e eu não gravei nisso. Eu gravei meio que assim por cima, mas não gravei nisso. Os treinos iniciaram em agosto. Eu filmei uma partezinha no primeiro, vou colocar aqui. Eu fazendo gol, passando a bola, não sei o que. Não dá pra pegar o gol, mas eu fiz o gol também, a tomemoração. Não filmei muito nesse dia. E agora vamos pro segundo treino, se eu não me engano. Ou é o terceiro? Não tenho certeza. Assistam aí. O Instagram do time tá na descrição. Lembrando que quinta-feira, no caso, amanhã, eu tenho um amistoso, que a gente reuniu contra o time de futebol feminino pra jogar. Então amanhã, amistoso, eu vou colocar pra vocês o treino de quinta passada, porque eu treino de ontem, de terça, e não filmei nada. Mas eu coloquei quinta passada, e depois a gente se encontra de novo amanhã, indo pro amistoso. Tá bom confuso, eu não sei, mas o resto vai ficar muito equilibrado. Não vou esquecer de gravar. Então é isso. Estou saindo de casa aqui, segundo dia de treino, levo minha bolsinha com as roupas, uso da escola, e é isso, let's go. Estamos aqui, é de manhã ainda, e mais tarde a gente vai pro treino. Fale por vós, Naila, o que a gente tá fazendo agora. O que a gente tá fazendo agora? A gente parou aqui no condomínio pra pegar a carona com o pai da Raíssa. Jogar bola, pra gente poder ir pro lugar de casa. Jogar bola. Estamos aqui, se trocando já de roupinha. Cadê a passada? Cadê a passada? Cadê a passada? Peraí, peraí, peraí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de ouro. Olha, tá muito bonito. A hora eu comendo o ovo. A outra eu comendo o ovo aqui, faz meia hora que eu tô comendo o ovo. Mostrando cruel desenfrenhada, trago mil rosas jopadas, pra estupar minhas mentiras. Ah, o que? Exagerado. Jogar vencer os pés, isso mesmo, exagerado. Chegamos aqui hoje o seu treino. É jogar aqui na quadra, do lado do shopping aqui de Manaus. Estamos a uma hora treinando, agora descanso pra beber água. São oito horas, isso aqui é 10h18. E peitão coma no pique. Eu vou falar hoje um pouco sobre o jogo de hoje. É sempre muito importante ter foco. Nossa equipe tá bastante... Bem focada. Porque eles sempre estão no nosso melhor. A gente não veio pra ganhar, a gente veio pra se vestir, mas sabe, né? Ganhar... Sempre é bom, né? E sempre é bom. Sempre é bom. Vejo você na próxima, tem que tirar foto de sua. Falou, falou. Falou, falou, falou. Obrigada, obrigada pela participação. É assim que é pra mostrar no YouTube, é... O treino de hoje. Não dá pra ver nada. Acabou o treino de hoje, nosso treinador. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Tô muito ansiosa que hoje a gente vai ter um amistoso contra outro time feminino. Me falar no termínio, sou na faculdade, tem 17, é pra 20 anos. E a gente lá de 15, 16, muita paz, muita paz. Não consigo me direitar, muito ansiosa. Acordei cedo, fiz várias coisas já. Não estudo tarde, depois da aula, eu vou direto pra lá, onde vai ser. Chamei vários amigos meus pra assistirem. Mano, eu jogo bola com esse All Star. Tá, tá todo acabado. Não sei se dá pra ver aqui. Aqui tava descolando, acabei de colar. Daqui a pouco eu tô indo pra aula. Vou falar com as outras meninas, ver como que elas estão. Que a gente tá nervosa, tá ansiosa. É isso, daqui a pouco a gente se encontra. Preparada pra ir pra escola, minha bolsinha que depois já tô indo com o tênis que eu jogo bola. E é isso. Marcando de ir no banheiro pra conversar. Tá nervosa? Tá nervosa. Nossa, eu ainda não ia entrar numa sala, a gente tá com o coração acelerado, mano. A gente tá muito nervosa. Tá todo mundo nervosa aqui na hora do lanche. E só comendo... Naísa pra variar, comendo o ovo dela. Tá só que traz esse ovo. Eu tô muito ansiosa, tô passando lá, que ainda tá tentando me controlar. Estranhamente. A gente conseguiu sair antes aqui, pedir a droga liberar. A gente vai se trocar. É, é pro YouTube. Parou aqui na padaria pra comprar comida pra mim, que eu vou passar mal. Tava ansiosa, sem comer nada. Ali, ó, chegando, olha. Bora, Vitinho, bora. A gente já viu subir em tudo isso, ó. E agora? É, quase chegando. Cheguemos. Qual? Ah, eu vi, já vi. Eu não sei quem é mais imperativo. Todo mundo ansioso. Aísa tá estressada com a gente, que a gente tá ansiosa, que a gente tá se movendo. Não, não para de andar. O povo feito. Fui, pro YouTube. Fui, pro YouTube. Fui, pro YouTube. Tô brincando. Isso é o vlog da Luminha, que me foi. Eu achei que o Lumi tem alguma coisa a declarar. Quero falar que a Luma, ela tem que ser treinadora, ao invés de jogadora. Ah, para. Não passa do meio de campo, mas ela tá... Mas é que eu tenho que lembrar as meninas, pô. Eu queria falar aqui pro vlog da Luminha. A Luma jogou demais, a mais que o sapato que ela tá. Maravilhoso. E já está. Elas ganharam por sorte, gente. O relógio. Oi, gente. Vai dar tudo certo. Não é esse e-mail, eu já cheguei aqui no meu condomínio. A Fernanda não foi assistir, mas eu levei que foi assistir. E conte pra gente o que você achou. Mais baguleiro do que jogadora. Ele tava revezando o tempo todo. Cara, eu cansei demais. Mas só ela tava tirando a bola também, macho. Só ela tava tirando. Não, as minhas fizeram um legal. Sendo que a gente não tava acostumada a jogar. Ficou nosso primeiro jogo. Pra gente tentar, quando ir pro camp, dia 12, fazer melhor. Ali, a gente tava tentando ter que equilibrar. Tudo pra ver o que a gente tava errando. Eu vou tá lá. E vai pra gente pra ir. Muma! Faz um contrapinha! E a Gabi jogou demais. É, a Gabi jogou muito, cara. Eu cansei demais. Não consegui fazer esforçar o máximo. Porque eu cansei muito. Nossa, sério. Terça-feira tem treino. Eu volto. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro. Normalmente a gente tem treino o quê? Terça e quinta. Sendo que amanhã, terça-feira, é feriado. E hoje a segunda é ponto facultativo. Então não tem aula. Um pouquinho pra ir treinar. Tem problema de aparecer no YouTube? Não! Oi, gente! Esse é o treino do... Muito tal. A gente vai ter jogo domingo. Inclusive, vamos lá, galorinha. Tem duas integrantes no nosso time. Mas é do certo. Amém. Gente, sou com chuteirinha nova. Eu não ia comprar uma chuteira, mas meus amigos chegaram sexta-feira na minha casa com um presente pra mim. Falaram que era urgente. Aí me deram uma chuteira. Então eu queria agradecer nesse vídeo. É o Thiago e o Caô que me deram. Muito obrigada a vocês. Acabou o treino de hoje. Peguei as blusas. Chegou as blusas do time. Vim pra casa agora. Amanhã, terça-feira, feriado, tem de novo. Hoje foi só pra treinar. Aqui entrou duas novas no nosso time. Pra acrescentar, melhorar, claro. Vim pra casa e volto amanhã. Bom dia, galerinha. Hoje é quinta-feira, é dia de treino. E aí, mais tarde, sem treino. Saímos da escola. Esperando aqui chegar o carro pra gente poder ir pro treino. Vamos ser assaltada, sim. Essa torta tá ótima. Muita paz, muita paz. Mais um dia de... Último dia de treino, por exemplo, pra mim. Porque amanhã eu vou faltar o treino. Olá, a situação atual é Mio. Tem três, quatro pessoas pra jogar bola hoje. Estamos tentando chamar alguém pra vir pra cá pra jogar bola pra completar o time. A situação que o povo se encontra. Tô indo buscar meu amigo Tiaguinho que chegou pra ajudar a completar o time que hoje quase duas meninas faltaram. Aqui, o Tiaguinho vai jogar bola com a gente hoje. Eu vou? Vai. Então eu tenho que me arrumar. Eu queria agradecer aquele que me deu a minha chuteirinha. Obrigada, Tiaguinho. Eu falei também, mais cedo. Porque eu não tava indo em dia pro treino. O que as chances que tem pra juntar todo mundo é jogo. Estão jogando bola ainda. E hoje eu vim embora cedo. Meu amigo vim buscar cedo hoje. Domingo já é o nosso jogo. Olha lá de fundo. Vou ver se amanhã eu ainda jogo bola no meu condomínio. É o sábado. Bom dia, gente. Hoje, 12h09. São 20h30 da manhã em ponto. Não tem ideia nem amanhecer o dia lá fora. E nós estamos aqui. Passando pra tu solar. Porque hoje vai ser quente. Dia hoje tá mal bonito. São 3h25 da manhã. Tô comendo. Mais ou menos uma hora. Meu e-mail tá passando pra buscar a gente. Vou comer. Nossa, o Leandro, esse mercado tá horrível. 3h47. Pronta. Essa é a bolsa que eu vou levar com o chacareco. Estou esperando a minha amiga passar pra me buscar. Minha amiga Fernanda está chegando. Nervosa. E é isso. Daqui a pouco eu vou contar. Como é que vocês estão? Bem. Eita, é muito bonita a blusa. Olha isso. De manhã cedo. Pra ver o povo jogar. Agora a gente vai ver o nosso amigo jogar, tá? É, mais tarde de voltarem. Comenta aí. Muita paz. Foi o Felipe entrar que fizeram um gol com a Celina. Mostra a bandeira. Que linda. Vira a bandeira dos Jacks. Todo mundo aqui reunido pra assistir o time masculino, feminino. É pro YouTube, né? É blogueira, é vlog. Simplesmente aparecer no YouTube. Pera aí. Meu time ali. É o masculino. Tem bem boa. Ah, gol! Vai! Bora! Chega! 11 da manhã. Estamos aqui fazendo trança. Vou poder jogar bola mais tarde. Minha cara está horrível. Um lado já foi. Gente, olha a trança que a Fernanda fez em mim. Oxe. Que passe! É bom! Nós jogamos dois jogos. Não, o primeiro foi 0x0. Mano, o seguinte, eu aguento mais que eu ia pra casa. É pro YouTube. Você tem mais que eu. É bom! Free Fire tá rolando lá no céu. Cadê? Eu sabia que você ia aparecer no vlog do YouTube. Temos que declarar. Sério? Sério. Beijo, pães da Luma. Ela é perfeita, né? Parece uma criancinha. Olha que legal ver a torcida. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar, assim, mais preparada. Se Deus quiser, ano que vem, nós vamos estar mais preparada. A gente se juntou faz um mês. E a gente já jogou juntas. A gente jogou juntas. Estamos aqui. Fassados. Bom dia. Hoje é terça-feira. Preciso finalizar um vídeo. Então, vou fazer um resumão. Faz um mês que a gente se juntou pra treinar. Nosso time é recente. A gente foi. Foi legal. Jogamos bola. Nossos amigos. Valeu a pena. Nosso primeiro campeonato. A gente espera treinar mais pros próximos. Inclusive, pretendemos jogar o próximo que vai vir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Comenta. Não se esquece de seguir o Instagram do nosso time. Que a gente tá sempre avisando por lá. Se você é de Manaus e se interessou pelas camisas, quiser então ser pela gente, pelos próximos, sigam a gente no Instagram. A gente espera vocês lá. E vamos aqui praticar mais pros próximos. E é isso. Muá, muá. Beijo da Gomea Green Place.